A oportunidade de representar vocês aqui nessa casa Agradecer também em nome do nosso jornalista Reduro Ferraz Agradecer a todos os jornalistas que estão aqui nesse momento Agradecer também nosso ex-secretário de Habitação, Zitinho, da Farmácia Esse senhor pioneiro nessa cidade que tanto contribuiu por Águas Lindas Está crescendo Agradecer também a presença do nosso empresário Adeúdo Barbosa, Mercado Barbosa Em nome dele e cumprimentar a todos os comerciantes de Águas Lindas Também gostaria de não poder deixar de cumprimentar também Todas as lideranças católicas, evangélicas de nossa cidade Também gostaria muito de agradecer também Por essa oportunidade que a Águas Lindas teve E está me dando de representar a população em nossa cidade Também gostaria de agradecer ao senhor Rubão Esse homem que tem trabalhado junto com o prefeito Tem desempenhado um trabalho muito grande por essa cidade Na verdade, você falou que ele era um para-choque Mas não é Ele tem trabalhado muito, muito, muito no dia a dia O que eu estou defendendo não é defendendo Tem que dar jus, dar de certo, o que é de certo É um rapaz que tem feito um trabalho muito bonito E também gostaria de cumprimentar nosso companheiro Tiago Eloy, seja bem-vindo a essa casa Em meu nome, representante como PTC da cidade, Jacó da Esperança E em nome de todos os parlamentares dessa casa Dona Natália, muito obrigado, seja bem-vindo Também gostaria de agradecer e cumprimentar o senhor Presidente de nossa casa, Rogemberg Por mais um ano de mandato Tem feito um trabalho maravilhoso Um trabalho muito bom Em nossa casa municipal Agradecer também a presença do senhor Deputado João Campos, seja bem-vindo O senhor sempre vai ser bem-vindo a essa cidade Porque eu sou morador dessa cidade há 20 e tantos anos E acompanhei a cidade crescer igual alguns colegas nossos aqui E a população também que está junto com a gente aqui Agradecer também ao senhor Julebita Nosso vice-prefeito Uma pessoa que tem um grande apreço O senhor é uma pessoa que eu considero muito Companheiro, amigo De falar de madrugada na Rádio Nacional comigo É assim, muito obrigado pela sua amizade também Agradecer também a nossa primeira-dama, Leandro Essa mulher que tem desempenhado um trabalho muito grande Nesse município Tem batalhado Eu acompanho no dia a dia Não tem hora para deitar Nem hora para levantar A gente sabe que a primeira-dama é das pessoas que mais Trabalha por esse município Acontece no conhecimento Quem é? Primeira-dama, a sede social Acontece na dificuldade da cidade Primeira-dama Então, parabéns à senhora pelo trabalho que tem feito Também agradecer ao senhor prefeito Pelo trabalho que o senhor tem feito nessa cidade Eu vou dar um testemunho aqui de um morador de nossa cidade Que não pagava IPTU há 16 anos E ele chegou em minha loja esses dias Falou, eu verão, eu ouro estou pagando meu IPTU Porque hoje tem saneamento de paz na minha casa Hoje tem asfalto que chegou depois de 16 anos que eu estou esperando Então, parabéns ao senhor por esse trabalho Por vários trabalhos que o senhor tem feito Conta com essa casa Eu tenho certeza Pode contar com o nosso nome Os parlamentares que estão aqui também Conta com o meu apoio E sempre pode estar contando Que o povo vem da cidade A gente está junto aí Para batalhar e lutar junto Muito obrigado pelo senhor tem feito Eu me, assim, sou grato Não só como vereador Mas como morador e empresário nessa cidade Porque eu concorri a uma chapa Com o vice-prefeito Eu e o senhor de 2008 E a gente nunca deixou Me ter uma ligação de uma amizade Independente de política Sempre tem uma amizade grande E eu tenho visto, presidente Rogério Humberto O que tem feito nessa cidade O que tem acontecido no dia a dia aí A gente tem que dar de César Como o meu pai fala O que é de César Não vamos falar de gestões anteriores Vamos falar de gestão atual Que está acontecendo Águas Lindas hoje Um lote lá no Jardim Brasília Antes do prefeito Rio do Assumir Era 700 mil Hoje é um milhão e meio Para a gente conseguir comprar um imóvel Aí, vereador Jacó Em qualquer ponta de cidade Você mesmo lembra Qualquer área de 5 mil metros Era 20 mil reais Hoje é 400 mil 500 mil reais Então, assim A cidade tem acompanhado Eu tenho acompanhado no dia a dia E, assim, obrigado ao senhor Pelo trabalho mesmo Vamos ser sinceros O que tem acontecido, Ader Nunes Porque a nossa cidade tem crescido E eu, assim Eu sou morador dessa cidade Me orgulho De ser morador dessa cidade Igual a vereadora Neide Mesmo falou Everaldo Eu estou aqui há 26 anos Neide Praticamente estou ao mesmo tempo Meus filhos Praticamente Um nasceu em Minas O outro nasceu aqui E, assim Eu não quero mudar daqui Tenho orgulho De ser morador de Águas Lindas Tá? Gosto muito dessa cidade É onde eu plantei Meu primeiro pé de árvore Deu fruto Então eu agradeço muito A essa cidade Pelo que tem feito por mim Pela população Que já me ajudou No dia a dia Viu, Zé 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 Tudor Você é um pioneiro Dessa cidade Agradeço a Deus Por morar Aqui nessa cidade E lutar junto com vocês Estou à disposição Para ajudar a população E ajudar o senhor prefeito Muito obrigado a todos O meu voto é sim Tchau.